Olha, o Ministério da Fazenda fixou em 2,07% o reajuste dos aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima de dois salários mínimos. Vamos então aos dados aqui no telão. O teto, que antes era de R$ 5.531,31, vai passar a R$ 5.645,80. A diferença é de R$ 114,49. A má notícia é que também vai aumentar a contribuição. As recolhidas a partir de fevereiro de 2018, 8% para quem ganha até R$ 1.693,72, 9% para quem ganha entre R$ 1.693,73 e R$ 2.822,00, e 11% para quem ganha entre R$ 2.822,00 e R$ 5.645,80. E para saber como é que fica o impacto que isso gera aqui no Piauí, a gente conversa a partir de agora no Notícia da Manhã, aqui no estúdio, com o gerente regional do INSS, Ney Ferraz. Bom dia. Bom dia. Primeiro, saber o que foi utilizado para definição desse percentual, está abaixo da inflação. Inicialmente, dizer que foi um ministério do planejamento, através do ministro Diogo, é utilizado o INPC. O INPC é levado em consideração a inflação do ano anterior. É o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Exatamente. Então, como o ano passado a inflação foi muito baixa, o reajuste também é muito baixo. E isso irá durar até 2019, porque foi feito durante o governo do Lula, essa lei em que exige que o índice reajuste seja dessa forma. Então, não tem como mudar a forma. Então, nessa eleição, agora que nós vamos ter esse ano, será ter uma política que pode ser cobrada desses candidatos, como será feito o reajuste do salário mínimo, bem como o reajuste dos benefícios do INSS para a partir de 2020, que até 2019 está indexado, obrigatoriamente, dessa forma, se utilizando o INPC. Aqui no Piauí, quantos beneficiários serão atingidos? Olha, aqui no Piauí, atualmente, nós temos mantidos algo em torno de 650 mil segurados. Para você ter uma noção do volume de importância do dinheiro injetado na economia piauiense, o INSS pagou aos segurados em 2017, somente no mês de dezembro, aproximadamente 710 milhões de reais. Então, é um volume de dinheiro injetado na economia fabuloso. Poucas pessoas têm noção, têm dimensão da importância. Tanto que aproveito a oportunidade e informo também que o INSS digital, que está sendo implantado aqui no INSS, no Piauí, de forma pioneira, o Piauí está sendo o terceiro estado do Brasil que está implantando essa ferramenta, através de um esforço muito grande, mesmo após esse ano de 2017, com o contingenciamento do erário público, pouco verba, pouco dinheiro e pouco servidor, através de muito esforço, muita dedicação dos servidores do órgão, nós conseguimos implementar. E, a partir do segundo dia útil do ano, já está funcionando o INSS digital no Piauí. O que isso representa? Como funciona? Olha, representa uma desburocratização. Daqui a 10 anos, 15 anos, nós vamos ter uma real dimensão dessa importância. O objetivo nosso do INSS digital é acabar com as filas. Até 10, 15 anos atrás, nós tínhamos aquela máxima das filas do INSS. As pessoas dormiam na porta do INSS para tentar ser atendido no ano, no dia seguinte. E mesmo nos dias atuais, que existe já o agendamento prévio, nós estamos ainda com um problema muito grande do déficit de agenda, em que muitos dos beneficiários só terão seus benefícios analisados em algumas cidades após cinco, seis meses após a entrada no seu benefício. Com consequência também do déficit de servidores. Exatamente. Com esse INSS digital, essa implementação dessa ferramenta fabulosa, nós estamos com o objetivo de, no máximo, cinco dias. Hoje é o mesmo dia. Questão de minutos. Vou dar como exemplo um caso emblemático, que foi de Bom Jesus, que serve como parâmetro para qual é o nosso objetivo. Bom Jesus é uma cidade distante da capital. 500, 600 quilômetros. Ela, essa pessoa, deu entrada na... 640, na verdade. 640 vai ser mais preciso. Então, isso é uma distância, perigo, dinheiro que é gasto e tempo. Então, tudo isso acabou. Esse segurado deu entrada digitalmente, digitalizou seus documentos, enviou pelo site meu INSS, que é feito por uma plataforma extremamente didática. Ela foi desenvolvida, não para mim, servidor. É auto-explicativa. Ela é auto-explicativa, perfeito. Ela foi desenvolvida para os segurados, para aquelas pessoas que não têm a familiaridade, o costume, o hábito de mexer com isso. Então, ela deu entrada e cerca de 15 minutos, chegou nem a 30. Minutos, não estamos falando de dias. Tem que deixar bem claro isso, que as pessoas podem dizer, ah não, se confundiu. Não, 15, 20 minutos após o protocolo ser realizado, já tinha sido analisado. E no caso dela, tinha sido concedido. Ela já tinha virado pensionista por morte. Bom, para a gente finalizar, em relação aos beneficiários que ganham um salário mínimo, suponho eu que seja maioria no Piauí ou não? Olha... Como é que fica a situação deles, o reajuste vai ser aplicado? É bem grande, porque o reajuste, para quem ganha até um salário mínimo, foi de 1,87. É um pouco inferior ao reajuste realizado pelo NPC. Passa quanto, gerente? Aumenta algo em torno de 15 reais. Então, o que é que vai acontecer? Como a ampla maioria dos segurados no Piauí é rural e também os urbanos que têm carteira assinada, esse reajuste realmente não foi grande em relação aos anos passados. Nós já tivemos anos que foi quase 20% de reajuste. Mas também tem que levar em consideração que esse reajuste é dado pelo Ministério do Planejamento, levando-se em consideração a inflação de dois anos atrás com o PIB. E como o PIB de dois anos atrás foi negativo 3%, ele é desconsiderado. Ele não soma, também não atrapalha. Mas também ele não soma. E ele vai nesse aspecto. Então, esse reajuste vai dar um aumento, uma agregação substancial. Mas, o que eu quero informar aqui, primeiro ponto, injeção na economia aproximadamente 710 milhões. E com a implementação do INSS digital, com a possibilidade dos segurados não irem para as agências, somente aqueles benefícios que são ainda obrigatórios, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles terão, como eles são obrigatórios a sua presença por conta do médico, eles terão mais atenção, mais tempo para ser atendidos junto aos servidores e aos médicos junto às agências. Bom, nós conversamos aqui no estúdio com o gerente regional do INSS, Ney Ferraz. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia também. Eu que agradeço a essa oportunidade. Aproveito e seja informo que o recadastramento dos aposentados está em fase final de conclusão. Os aposentados e pensionistas encerram o dia 28 de fevereiro. O recadastramento é presencial, mas eu aproveito o meio de comunicação, que tem uma abrangência fenomenal, é que o recadastramento é realizado nas agências bancárias em que o segurado recebe seu benefício. Então, não é para se dirigir às agências do INSS, e sim aos bancos até o dia 28 de fevereiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado.